A música não para, sabe? Semana Maluca da FM o dia Essa eu vou deixar pra vocês começarem Pode ser? Vai! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Sim, fica fácil É a Semana Maluca da FM o dia, tá? Ou talvez você não queira se envolver Maluada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não Aponta e canta, aponta e canta FM o dia! A pena que ela morra, me pera a luz Semana Maluca, me pera a luz Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa longa, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira Quanto mais alto vocês cantam, mais feliz esse pretinho fica, né? Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem ousado, perfume de malandro Daquele jeito que eu... Vocês e o gordinho Eu faço, você é o gordinho Quando o dia vai o novo bem Respeita o moço Antenor Max, filho, bigode grosso Não estaria aqui Não, 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 não Gordinho é uma outra, tá com o senhor Muitos virão, mas nunca serão Sou teu fã Para tudo, para tudo São vocês que vão ver a TV dia A pena que ela morra, me pera a luz Se você tem que pedir, eu vou buscar a pra estar Você está ouvindo FM Dia ao vivo Enquanto a louca, Deus já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira, da noite pro dia No seu, eu vou buscar Que coisa louca, Deus já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida aqui na FM Dia Te filmando eu tava quieto no meu cano FM O Dia ao vivo 100,5 Essa música ela tem uma energia positivíssima Tá rolando a semana maluca Da FM no dia Que tal A vida gosta de um dia É feio de amor Entrar sem pedir licença Sem parar Sem parar Sem parar Ou pensar em nada Legal E aí Não é preciso muito, muito não A atenção A lição Está em cada gênero Está no mar E tem a lua No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, não Eu só tenho simples Canta, canta, canta Hoje eu só quero Que o dia termine Termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine Termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine Amém Hoje eu só quero Que o dia termine Só vocês Canta aí, vai Hoje eu só quero Que o dia termine Todo dia que você acordar Diga essa frase Diga essa frase assim, ó Hoje eu só quero Que o dia termine Diga sempre A palavra tem poder Hoje eu só quero Que o dia termine Pensa positivo Pensa positivo Hoje eu só quero Que o dia termine Hoje eu só quero Que o dia termine Ah, oh Termine bem Hoje eu só quero Graças a Deus É Termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine Hoje eu só quero O dia termine Semana Maluca Da FM O Dia É Deus FM O Dia Ao Vivo A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Por quê? A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há Canta alto em nome da nossa amizade, vai! É se dar sem esperar Nada em troca dessa união Ter alguém pra contar Amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo FN o dia ao vivo FN o dia ao vivo 100,5 FN o dia ao vivo FN o dia ao caldeirão 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 Bate que bate na palma da mão A música não para, sabe? Tem o meu amor Não tem o que motiva a gira assim, né? Só você Sabe o meu Sabe o meu sabor, sabe? Não tem o que desconfiar de mim, por Pelo da roda, do fim, a contramão Quero esse gritinho pra mim também Foi assim que tanto sonho já acabou Acha uma música aí Contramão, contramão, amor Se você for de mim Joga a mão pra cima e vai girando, girando Bate na palma da mão Lelelele Lelele 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 Eu não, eu não, eu não Eu não vou Me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer Tu, 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 tu Neste chão de paixão É melhor você parar Pare de sacanagem É você o meu dar Não tem outra diretriz, não É melhor você parar Para na posição Vai de tutão Tutão A menina quer pressão Quer pressão da natinha Quer, quer, então toma Calma que tá te banhando Calma Só vocês Palma da mão Lelele Isso Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vamos massacrar Lelele 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 É filho de ar Toma 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 Lelele Quero vir, quero vir Lelele Toma Lelele Toma Toma Lelele Toma Lelele Toma 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 Semana maluca Hoje é meu dia Ah, graças a Deus, né? Vivendo um grande momento Deixa de mar e vem Para de ninguém Mete uma mala e no final Sabe que vai rolar Ligo, fala, não vem Dá um tempinho e vem Que eu dou risada Pouco e sei que é valor Vem, para de ninguém Mete uma mala e no final Sabe que vai rolar Ligo, fala, não vem Dá um tempinho e vem Que eu dou risada Pouco e sei que é valorizar Graças a Deus, tô vivendo Um grande momento Deixa o moleque brincar A gente é isso Aceita e vamos decolar Vem, sabe que eu sou liso Quando eu abro esse sorriso Um abraço já era Ninguém supera Ponto para os negritinhos E quando eu abro esse sorriso E quando eu abro esse sorriso Um abraço já era Ninguém supera Ponto para os negritinhos Você tá ligado na Semana Maluca da FM O Dia Vem, deixa de marra e vem Para de ninguém Mete uma mala e no final Sabe que vai rolar Ligo, fala, não vem Dá um tempinho e vem E eu dou risada Pouco e sei que é valorizar Vem, deixa de marra e vem Para de ninguém Mete uma mala e no final Sabe que vai rolar Vem, fala, não vem Dá um tempinho e vem E eu dou risada Pouco e sei que é valorizar Ah, graças a Deus Tô vivendo um grande momento Deixa de marra e gringar A gente é isso Aceita e vamos decolar Ei! Sabe que eu sou liso E quando eu abro esse sorriso Um abraço já era Ninguém supera Ponto para os negritinhos Sabe que eu sou liso Quando eu abro esse sorriso Um abraço já era Ninguém supera Ponto para os negritinhos Sabe que eu sou liso E quando eu abro esse sorriso Um abraço já era Ninguém supera Ponto para os negritinhos Sabe que eu sou liso E quando eu abro esse sorriso Um abraço já era Ninguém supera Ponto para os negritinhos Deixa de marra e vem Vem! FM Dia Alvivo Agradecer a FM Dia Agradecer a todos Dessa rádio que fazem Dessa rádio Uma rádio maravilhosa Que eu sou fanzaço Agradecer a cada um de vocês Que veio até aqui hoje Curtir comigo Obrigado pelo carinho Dizer que é sempre um prazer Fazer parte Da Semana Maluca Que eu enquanto fã Sempre gostava muito Desses eventos assim De rádio que tinha gravação Porque eu tinha meu grupo De pagode Eu queria pegar todos Os breakzinhos Pegar todos os detalhezinhos Dos aditivos que eu gostava E hoje é um prazer imenso Estar aqui Fazendo parte dessa galera Que eu sei que vai passar Muita gente boa Muita gente Que toca nessa rádio E com mérito Obrigado pelo carinho Então, gente Que toca nessa rádio Que toca nessa rádio